Por favor, preciso da sua ajuda. Fique aqui comigo. Já toda a gente se foi embora. Eles continuam cá em casa. Precisava da sua ajuda para os fazer sair daqui. Aproveito que está aqui para lhe mostrar a nova fatora interativa da EDP. Tão simples que lhe vai dar mais tempo para si.